chuvas no nordeste olá amigos nesta terça-feira muita chuva aqui no litoral leste do nordeste olha só há um grande sistema de chuvas chegando ao litoral do rio grande do norte e paraíba olha aí muito azul né muito escuro deve trazer muita chuva para de hoje para amanhã em natal João Pessoa também chuvas no restante do litoral leste desde Pernambuco até o litoral leste central da Bahia infelizmente o extremo sul da Bahia com pouca possibilidade de chuva em seu litoral chuvas no litoral norte do nordeste um pouco mais afastadas então a previsão principal é para rio grande do norte paraíba pernambuco alagoas sergipe litoral nordeste da Bahia e centro também vamos dar uma olhada aqui 11 horas às 23 horas 11 da noite chuvas chegando com força em natal e João Pessoa e chuvas especialmente no litoral do sergipe também entre Pernambuco e Alagoas nordeste da Bahia 11 da noite desta terça-feira 11 de junho e aí uma da madrugada já da quarta-feira chuvas entrando com muita força em todo o litoral paraibano e do meio para o sul do Rio Grande do Norte natal também chuvas em todo o litoral leste da Pernambuco Pernambuco Alagoas Sergipe com mais intensidade do que Alagoas nordeste baiano o litoral do nordeste baiano Salvador e até a altura de vitória da conquista aproximada aqui a região deve chover mais aí na as 4 da manhã de amanhã quarta-feira todo o litoral paraibano com muita chuva já entrando ao agreste litoral especialmente litoral sul do Rio Grande do Norte entrando ao agreste também e litoral norte de Pernambuco com muita chuva previsão para a madrugada de amanhã quarta-feira também o litoral do nordeste baiano desculpem e outras chuvas também Alagoas e Pernambuco e aí vai adiantando o dia sete da manhã oito oito da manhã então veja muita chuva no litoral leste nordestino amanhã do meio norte da Bahia até o Rio Grande do Norte oito da manhã brejo paraibano agreste nordeste baiano com chuvas nove dez onze chuvas entrando para o sertão pernambucano Salvador com muita chuva amanhã onze da manhã já Aracaju também opa esse é o limite né então de hoje para amanhã é isso que acontece então vamos pular para amanhã onze horas então amanhã onze da manhã para a gente prosseguir onze horas meio-dia veja chuvas como nós sempre falamos elas entram chegar ao sertão normalmente a partir do meio-dia né chuvas começam cedindo no litoral e vão entrando meio-dia começa a chegar ao sertão treze horas nós já temos pulverizado em muitas áreas dos sertões do Piauí do Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia nos sertões também pulverizado enquanto se concentra maiores chuvas no litoral do nordeste baiano né litoral e agreste de Segipe outras chuvas pelos agreste também dos outros estados três da tarde olha só já atinge o sertão Mossoró Vale do Aguari do Ceará Sertão Paraibano Central Sertão Central da Bahia Sertões de Alagoas e Segipe Nordeste da Bahia vejam só então a previsão de hoje para amanhã é que haja uma penetração maior para o sertão não é isso aqui é quarta-feira amanhã às seis da noite com previsão da região do Jaguari e dos sertões cearense já recebendo algumas chuvas Sertão Paraibano Itaporanga 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 não é necessidade vamos ver se a gente acredita que seja Itaporanga na Paraíba no sertão bem no cantinho aqui no Sudoeste Paraibano previsão de chuvas interessantes né amanhã à noite bem como no sertão agreste litoral do Segipe nordeste da Bahia e até região central aproximando ali de Chapada Diamantina na Bahia amanhã quarta-feira seis da noite sete